Fala férias, juntos! Esse é um rolê diferente Pedra do baú, KTM Atrás de mim? Xuxu Menezes E a gente vai se divertindo até lá Porque sabe o que vai acontecer lá? Meu nome é William Eu preciso testar Eu preciso estar em esta posição Você precisa ser caro e ser feliz Come on! Come on, madafucka! Não vai fazer isso! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí você fica rendido, tá ligado? Então não adianta vir muito... Não era, tá vendo? Era uma curva... Mas aí até você saber, irmão. É melhor você ficar resguardado, entendeu? Fica comedido. Fica com o acelerador quente. Mas ao mesmo tempo não alimenta muito mais, entendeu? Deixa ele aceso. Porque se você deixar ele aceso aqui, ó. Você mantém ela, né? Aí você viu que acabou. Ah, tipo, tá seguro. Tô de ser macacão, tá, pô. Tá seguro. Gás. Entendeu? O grande lance, velhos, não é ser rápido a entrada de curva, mas na série de curva. Você tá aqui, você entrou, né? Meu, curva fechada e tal. Putz, sei lá. Ó, viu o final? Gás. Entendeu? Gás. Putz, eu não sei o que que tem. Beleza. Tô aqui. Show aí, mas... Ó, gás. Acabou a curva. Gás. Entendeu? É isso aí que fazer. Ó, ó. A hora que você vê o final dela, tudo. Tem aquela crescida também que você tá... Pernalho, você faz assim na moto, ó. Porque aí você botou ela em pé, entendeu? Tá pendulado. Ó, essa é de primeira. Tá pendulado aqui, ó. Põe em pé. Gás. Aí você não toma a raíça. De moto eu nunca fiz isso aqui. De carro faz uns... Seis anos que eu não venho pro baú. Mas que estrada irada, velho. Mas isso aqui é São Paulo, velho. Isso é louco. Que eu não sei se tem buraco, entendeu? Eu tenho que analisar tudo. É a primeira... O primeiro rolê, ó. É sempre comedido, entendeu? Claro, se eu tivesse a vontade de vir aqui de macacão e vim mais umas três, quatro vezes, aí você começa já a explorar. Ó, mas o final dela, ó. Gás. 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 Tá vendo? É fechado demais, né? Eu não conheço. Você viu como erra? É normal. E eu não posso trabalhar o joelho, então não dá pra dar aquela frenada top of clans que vocês gostam. Cachorrinho? Vai tacar nós? Vai. Lógico que vai. É. Deixa eu só ver se ele não vai pegar ela, né? Eu não enxergo pra direita, né? Tipo, a vegetação não deixa, então você fica meio no receio. Será que essa moto é divertida, filho? Mas nasceu pra serra. Nasceu pra trechos rochosos. E aí Tchau, tchau. Com um pouco de terra, dá mais uma animada, né? Dá uma felicidade. Com bosta também, dá mais um up. Pô, eu não sei o que que vem, velho. É muito louco isso, né? Puta saco, ó. Traseiradinha leve. R$180,00, ó. R$180,00, ó. R$180,00. Salvada a luxo. Eu não sei se foi tortuguitas ou se foi galinho, tá ligado? Mas é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.